Tá bem escuro Dá meio que um tempinho de chuva Então Qualquer coisa eu ligo aqui Vou ligar, vou deixar ligadinho por enquanto Fica até melhor Aqui Aí Agora a gente vem aqui no Instagram Aqui Esse efeito aqui parece ser legal Calma Ih, o bagulho não foca não Aí Bom dia rapaziada Estamos online Bora pra live Elisinha Em busca da vingança Só vamos Putz Foi pra coisa, mano Foi pra Reels Não era pra ir pra Reels É Stories O menino tá falando até Até mais difícil Lucuras Aê Aê Simbora rapaziada Bom dia Cês todos naquele Naquele pique Só vamos, filho Bom dia Aê Aê Agora a gente pega Marca Ligitim 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 de novo Aê E põe o link, né Tem que pôr o link, rapaziada Área de transferência Aqui E os stories do Facebook Bandido não dança Dança Bandido Jinguem balança Mano, essa música não sai da cabeça Se cês crê nisso Cês já acreditam que essa música não sai da cabeça Bom, rapaziada No último episódio A gente parou por aqui, né No cinema e tal A Zael Acabou sonhando ali com o Joe Sonhando assim, entre aspas, né Foi uma lembrança e tudo mais Então Se eu não me engano A gente tem que ver o rádio Que o rádio tava chiando Acho que era isso O rádio ficava pra cá? Pra cá, não é? Não é A Dina Ai 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 Sim It Games Valeu mano, seja muito bem vindo Valeu pelo follow meu cria Aqui as lives são bem Diferentes, digamos assim Lives de COD São quinta Ia ter uma livezinha de COD hoje Mas infelizmente tem que roxar a campanha De The Last of Us parte 2 De quinta-feira são as de COD A partir das 9 horas da noite Ontem saiu até um pouco mais tarde, saiu às 10 Mas é isso mano, valeu pelo follow Seja muito bem vindo Hillcrest É, simbora Ok, é isso Ajeitando a iluminação Caramba, já chegamos em Hillcrest É isso Pois é, Hillcrest Bom, tem uma placa bem na tua cabeça escrito Hillcrest Tem minhas dúvidas que seja Dá pra entrar? Precisa Lootar né rapaziada Tome que se vire Eu quero loot O loot Loot é bem mais importante do que salvar o Tome O Tome se vira A gente não Opa Opa Lootzinho Padron É, pode passar pra cá mesmo Normal Normal, de boa Tranquilacho Tem mais alguma coisa pra cá Opa Abolição do Bulldog Eu esqueço que é triângulo, não é quadrado Não tem nada pra poder pegar ali Muito menos aqui Lembrando rapaziada Que hoje, sexta-feira Dia 10 Sai o episódio número 5 Da série The Last of Us Pessoalzinho aí do YouTube Comenta aí o que vocês estão achando da sériezinha E aqui da live também Comenta aí o que vocês estão achando, cara Vamos trocar uma ideia Eu assisti o último episódio O episódio 4 Mano Que bagulho insano Incrível Simplesmente incrível Tá Curti pra caramba, velho Principalmente as piadas que a Ellie fez Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer nada Dá pra gente tomar um negocinho Fabricar Médico Kits médico perfeiçoado Seria uma boa Velocidade de movimento Pô Vou aumentar o Kit Tá suave aqui de kit Aparentemente A gente tem bastante Estamos com 3 Munição 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 também Estamos até que de boa Tá todas as armas Recarregadas Não tem nada Caminho pode ser lá pra baixo E pode ser aqui também Lá pra baixo Acho que é mais pra Lutear, não é não? É Beleza Tem uma bancada Muito satisfatório Mexer o controle E a lanterna E a lanterna vai funcionar Pega o negócio L Calma aí Feliz aniversário O melhor Papai Calma Feliz aniversário Papai O melhor matador De instalador Da quarentena Toda Da hora Manjou muito Fazer os desenhos Você tá maluco Filho Olha A arqueira De Sandville Primeiro lugar Caramba Mas cadê o arco? Mas tá aqui Né Que é o arco e flecha Aparentemente Não tem Ai Tinha peça ali Volta 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 Tem peça ali Aqui 43 Dá pra meter Um coice Cadência de tiro Vou colocar uma cadência de tiro Nessa arma Que olha Eu vou te contar Que tá precisando Viu Aquela cadência de barota de tiro Por mais que a gente não tá usando a pistola Tanto quanto eu gostaria de tá usando por conta de munição Tá cheio Ah vai dar no mesmo lugar Nossa Ainda bem que a gente veio por aqui então Tava trancado Cara Nem tinha visto essa porta aí Pra falar real Tá Beleza Pra cá no caso A gente pode entrar aqui? Pode Por que que a gente pode entrar aqui? Tá A gente veio daqui aparentemente então É isso Não A gente deu a volta A gente tava ali A gente pulou pra lá A gente veio nessa daqui Regras da WLF Devem ser cumpridas Devem sempre ser seguidas Todas as instruções dos soldados da WLF Devem ser seguidas Todos os colaboradores da FEDRA Serão executados Só se pode deixar a área designada Com a devida permissão O toque de recolher está vigente Até a segunda ordem É Bastante coisa Cara Não que todo mundo seguiu isso Né Tem nenhum pingentinho Do vagalume Tem Tem Tá A gente pode vir pra cá Aparentemente Não é o caminho Então tá tranquilo Ok Tá cheio? A gente já tem um tijolo Vou pegar o outro Coisas para lutear Tá cheio Dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Então não fala que tá cheio Pô O problema De essa fase é isso Cara Ele vai deixando recursos Que eu nem saber Boris O que foi que a gente se meteu Era pros lobos melhorarem Nossa vida O exército O exército Pegava todos os recursos Controlava o que a gente Podia falar Ditava o trabalho Ditava que o trabalho A gente tinha que fazer E até agora Os lobos são iguaizinhos E ainda estão falando Em levar todo mundo Pro estádio Mas hein Eu cresci nessa cidade Sobrevivi ao surto Na cidade Eu não vou me mudar Pra um campo de refugiados Pra um cuzão Eita Me dizer quando eu posso Ou não ir ao banheiro O meu lar é aqui A gente precisa de um plano Não dá pra aceitar Trocar seis por meia dúzia Uli É Tem essa questão aí também Né patrão Mas É aquele negócio Tipo assim Seis Quis Seis trocaram seis por meia dúzia Posso perder seguidores Por isso Posso Mas Isso daqui é um Um bagulho Que a gente está vivendo Na realidade Governo antigo Era melhor do que o atual Simples assim Essa é a minha opinião Mais coisas aqui Vamos ler O Boris de novo Lobos invadiram o QG da Fedra Encontraram a relação De alistados Ouvi dizer Que começaram a bater Nas portas A procura de soldados Não vou deixar me executarem Na minha própria cidade Vou tentar voltar Com outro nome Assim que a poeira baixar Eu não achei O Alf Deixei a comida dele Na sua sacada Na sua sacada Dos fundos Se eu não voltar Faça bastante Faz bastante carinho nele Por mim Ele sempre Adorou você E a Sofia E Holanda Que loucura Negócio no meu dedo Rapaz Não tem nada Não dá de abrir também Ali também não Opa Tem coisa aqui Bom É pra ter né Munição Pelo menos A gente tem bastante Não sei quanto Que tem Pra falar real Mas a gente Tá com bastante munição Estamos com bastante munição E já temos O silenciador As regras do WLF Devem ser sempre seguidas Pichação Ei WLF Vai tomar no Olha rapaz Que isso Ih eu não consigo ler O que eu faço O que eu faço como eu Ainda é tudo tão recente Eu não devia ter dito aquilo Pra ela Ela vai me tratar Diferente agora Eu sei Queria que a Da minha máscara Não tivesse caído Quando foi que ela percebeu Que tinha engravidado Onde é que a gente De WLF Rapaziada Eu não vou ler O diário dela Em todos os episódios Porque é muita coisa Então pode ser que eu lembre Pode ser que eu não lembre Vamos fazer assim No final Do próximo episódio No final A gente lê O diário dela Ok Da onde a gente parou Que é aqui Do coisa do WLF Vou botar uma página Antes pra ver Se não tem mais nada Lá perdido Ok Mas É muita coisa Que ela marca Vai marcando No No diário Então Você está ligado Com o Bom Acho que Pra cá Não tem mais nada É Só ir por aqui Mesmo Vai dar uma merda Isso aqui Estou até vendo A gente pode ir pra cá Por que a gente pode ir pra cá Por que tem uma abertura Aqui na parede Ah Foi onde a gente saiu Pô Calma Eu não sei se a lanterna Está acesa ou não Está apagada Beleza Só queria achar o Arc Flash Só isso Caminho nitidamente É pra lá Não tem nada Deixa eu ver se pra cá Realmente não tem nada Não Não tem nada É Tem nada não Tem nada não Qualquer coisa Eu meto bala no cachorro Pra onde que eu vou Aqui Não sei Não tem ninguém Não tem ninguém Faz eu cair Mas eu cair Certeza Irmão Irmão Como é que você está A gente se livrou do cachorro Caralho 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 Mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu caneco. Tem ninguém me vendo não, pô. Vai, 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 vai. Vai logo ele. Ele deve ter deixado um porre de coisa lá pra trás, mano. Passamos bem. Pelo menos essa parte. Aparentemente estamos de boa. Só queria um tijolinho ou... Ou alguma coisa assim, cara. Tem nada, pô. Vai pra cá mesmo? Tá, vou levar isso pra onde? Tá lá? Ali pra dentro? Ali pra cima, no caso? Vai lá, Alice. Você consegue. Vai pra cá, né? Acho que... Acho que não vai ficar aqui. Não, vai ter que ser aqui do ladinho. Tem que ser tipo assim, ó. Eu acho. Eu acho. É. Deu boa, deu boa, deu boa. Talvez não tem nada aqui. Ah, não tem nada. Alguma coisa aqui no prateleiro? Não. Tem aqui. Duas munição, aqui não tem nada. Tem uma bancadinha aqui pra nós. Mas nós não tem... Nada. Aparentemente... Nada. A gente não tem peça. A gente não tem bosta nenhuma. Opa. Boris, eu sinto muito... Eu sinto muito. O que os lobos fizeram com a Sofia foi uma barbaridade. E eu me sinto meio responsável. Aticei a cidade contra os lobos. Quando a Sofia começou a pichar em cima das regras deles. Não a dissuadi direito. Escondi isso de você. Pensei que ela fosse parar. Eu sei que... Eu sei que você quer se vingar dos lobos. E pode crer que eu também me sinto assim. Mas agora... Mas agora não é a hora. Ainda não. A gente tem que ser esperto. Deixar a poeira baixar. Todo mundo vai seguir o seu exemplo para lidar com a situação. Você foi um dos líderes daqui. Você foi um dos líderes daqui. Logo depois do surto. E eu preciso que seja de novo. Não podemos deixar tudo pelo que lutamos ir para o espaço. Uli. Loucura, cara. Vou apertar aqui na bancadinha. Só para o desencargo de consciência. A gente está com três peças, mano. Três peças, sola. Olha. Tem coisa para cá. É, mas... Aparentemente, não. Coisas... Opa! Tem sim, pô. Tem um tijolinho aqui. Apaga a lanterna que dá durante o dia, né, Matheus? Oh... A gente voltou? Não. É outra parte agora. Vamo lá. Coisinha aqui para poder abrir. Tá cheio. Coisa boa, não? Que não tem nada. E tem alguma coisa. Não era para mim ter vindo aqui agora, né? Pô, aí você vai querer falhar agora. Tá. A gente tem uma bomba dessa. Pra gente jogar aqui. Pra gente jogar aqui. uma bomba dessa. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba... O que vai ter vindo aqui? É, tem alguma bomba. Se não vir agora, tá de brincadeira comigo Ainda não, seu merda Morreu Achei fácil, pô Achei fácil Pera, ele tá armado? Não Achei que tava armado Até mais nada, né? Pra poder pegar e tal Pra dar a volta por lá A gente pode passar por aqui também Poderia ter passado por esses caras sem ter enfrentado eles? Aparentemente sim, ó Tem um monte de coisa aqui, ó Rodar pra lá, rodar pra cá, igual um peru Aí você vai numa dessa de rodar pra lá, rodar pra cá Igual um peru, você entra aqui e vê uns dois aqui Você não sai Você não sai daqui, ó Você tá maluco, filho Desespero bate como? Fortíssimo E eu acho que eu deixei um porre de coisa lá pra trás Espero que tenha como eu voltar Opa Outdoor Almanac do caçador Nesta edição 15 milas para rifle de caça Análise Notas 10 dicas essenciais para esforçar um cervo O caçador de barganhas Como achar um bom Como achar bons preços Para facas Câmera Câmeras Óculos de visão noturna E mais É isso Agora a gente tem uma nova Uma nova sessão Dá pra fazer os molotov Vamos fazer tudo de molotov, mano Dá pra tomar alguma coisa? Essa habilidade de mira Pô, essa habilidade de mira é bom, cara Lancar e seguir a mão Beleza O problema é que eu não sei quantos que tem Pera, é literalmente só isso aqui? Aparentemente só tem um Vai lá ver Vai lá ver o que aconteceu Vamos partir pra porrada então Vem Concentra Eu morro Tá Pra lá Beleza Eu quero lutear antes Da gente Prosseguir Que eu sinto que eu tô gastando Muitos recursos Que eu não poderia Estar gastando tanto assim Ok? Então Não é só porque eu falei, cara Dá pra fazer muita coisa também não, tá Rapaziada Tá de brincadeira comigo Eu só entrei no bagulho também Aí eu tô querendo Puta que páreo Aí não Aí quadrado, 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 quadrado Eu não vi que tinha um fucking trôpego do meu lado Eu não vi que tinha um fucking trôpego do meu lado Se mexe não Fui de rapariga rampira Isso, entrei dentro Vai, 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 vai Onde é que cê vai? Rapaz, mas cê anda, hein? Tá, dropou Por que merda É ali Olha o outro Zé Roela O outro Zé Roela Foi embora Uli, você sabe que o Hillcrest vai ser sempre o nosso lar Mas depois que atiraram na Sofia Achamos melhor ir pro estádio com os outros A gente tem que pensar em nossos filhos Família Brandman PS Vimos o Boris Vimos o Boris Faz umas horas O cara é atrapalhando minha leitura, rapaziada O cara é simplesmente atrapalhando minha leitura, rapaziada Exatamente PS Vimos o Boris faz umas horas Tentamos conversar Mas ele parecia estar no mundo da lua Fala com ele, tá? Espero que vocês venham com a gente Bilhete Do entregador Foi o Boris Uli Foi o Boris Eu vi atirar naquela patrulha da WLF Em frente a van deles Meu Deus Eu sei que mataram a filha dele Mas ele acabou de condenar todo mundo Só tem um jeito de a gente se safar dessa Entregar o Boris Eu sei que ele é amigo seu Mas se os lobos atiraram na menina Só pela pichação Imagino o que vão fazer Se acharem que a gente tá acobertando um sujeito Que matou três deles Vamos nos encontrar No lugar de sempre Depois do toque de recolher X Caraca, velho Então o Boris Meteu o louco mesmo Foi contra tudo Que falaram que era pra ele não fazer Ali é a saída, tá? Pois é Loucura, não? Mas aqui tem coisas Foi onde a gente morreu Putz Não tem o que eu fazer Então ali, ó Tá vendo? Tem doze Vai lá, o Zé Vela Vai ver aqui o que aconteceu Isso Isso Que a outra Que a outra Do outra Até onde eu lembro Eram só esses dois Então Digamos que estava tranquilo Aquele negócio, né? Uma bala, uma morte Vou colocar essa daqui Que tem mais munição Aquele bagulho, mano Poderia ter abordado totalmente diferente Ter sido mais stealth aqui agora Mas A gente está falando aqui Se tratando de um trúpego Né? Meio que não ia mudar muita coisa, não Ok Se liga, quando o Dale vier Dá ali Eu acho que é Dale mesmo Se liga Quando o Dale vier Ele vai te pedir o código Mas nem precisa dar Porque ele vai pedir de novo Mais umas oito vezes Vai lá na oficina Com ele E abre você o cofre A combinação é 38265 Alguém tem que levar um pedaço Tem que levar um papo Com a mulher dele Sei que Ela quer acreditar Que ele vai Vai melhorar Mas a gente tem que ser realista Ouvi dizer que Na base da WLF Tem médicos de verdade Ninguém Ia culpá-la Se fosse embora Só o Boris Mas né Fuck it Pois é Rapaziada Já deixou o likezão aí embaixo? Ainda não, cara Pelo amor de Deus Puta A gente tá tacando fogo Nas coisas Porque a gente tem Né, Dale A gente tá tacando fogo Em tudo Porque a gente tem Né, Dale Pra fazer os recursos A gente tem os recursos Pra fazer mais Né Vagabunda A gente viu Que tem um bagulho Lá atrás Tá, ela olhou Pro outro lado Porque eu não sei Mas é aqui Tinha visto aqui Olha, uma barbearia É 3082 O que mesmo? O código do bagulho Onde é que é o último, né? É Colocar o silenciador Aqui não tem nada Vamos ver pra cá Aqui também não tem Nada For alto É aqui Meu, careco Tá lotado De nego Caraca, mano Cheião de bicho Acho aqui Acho que todo mundo Se fechou aqui Pra poder Coisar, né? É 3082 Alguma coisa Vou ter que voltar É 3082 Aqui Código do Dale 38265 38265 38265 38265 Então tá 30 Tá 30 82 65 É isso Olha Tem bastante coisa Temos um coldre Pra arma agora Equipar já Fih É Vamos Recarregar 12 Estamos sem munição De 12 agora Aparentemente Aqui 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 É Tá bem cheio Ó Bom Brum 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 Andar de moto Rapaziada Vamos Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vamos pra cá Então Tá Munição de 12 É Só munição de 12 Aparentemente E o resto Não tem Não mais Nada Rapaz Valeu a pena Valeu a pena Não ter gastado Tudo isso De 12 Munição de 12 Mas Valeu a pena Já dizia aquela música Valeu a pena Valeu a pena Piadas e humor Bora Bora continuar aqui Rapaziada Sem muita distração Agora Sem piadinha Quero piadinha Não Quanto tempo de live? Mais 10 minutinhos Só E eu já Finalizo o vídeo Também O celular do meu irmão Tá tocando Mas é Ligação É Opa A gente pode pegar Flechas É Nunca se sabe Nossa Caramba Tá ruim Tá ruimzão Enfim Opa A gente pode fazer Bomba Só uma Beleza Velocidade de movimento No modo de escuta Isso aqui também É muito interessante Tá Vou evoluindo Uma árvore genealógica De cada vez Rapaziada Olha Eu também não sei Mas coisa boa Que não é Olha Calma Calma É eu mesmo jogando? Que isso Filho Você tá maluco Pega o homem Pega o homem Você viu? Vou ficar com a budoguinha na mão Porque a budoguinha Ela tá com daninho a mais Tá ligado? Então Tá um pouquinho mais forte Ah, mas não tem recurso aqui não, tá? Gastei Três Quatro balas à toa Basicamente Não, o caminho é aqui mesmo Ó, coisa aqui É Olha Um monte de girino Que legal, pô Esse jogo é incrível, velho Simplesmente incrível Não como um, né? Mas É incrível do mesmo jeito Yolanda Eu sinto muito Não poder mais cuidar do Alf Você estava certa Quanto aos lobos Acabou que eles São ainda piores Que o exército Ó Eu só não esperava Que a nossa própria Vizinhança Ficasse dividida Todo mundo viu Que os lobos fizeram Com a minha querida Sofia Coitada E como os vizinhos Acharam que seria melhor Revidar Deixando quieto E eu merecia Que me ajudassem A me vingar deles Pagar com sangue Pagar sangue com sangue Em vez disso Inspiraram Conspiraram contra mim Então eu agi primeiro Pois é, né Ele Loucura, fi Ah, mano Ali Aí Aí já é uma questão De tipo assim Pô Você vai fazer isso Beleza Mas depois não diga Que eu avisei Se der merda E tudo mais Porque você vai mexer Com bagulho De gente grande E pá Né Ler Liquidação Desconto de outono Ofertas imperdíveis Na Rosman Na Rosman Rosimonte Rosimonte Hoje Traga esse cupom E ganhe 25% de desconto No total da sua compra Que da hora É aquele negócio Voltando Pô Falando Mano Não faz isso E tudo mais Que vai dar ruim Não é assim Que se combate Os caras E pá Tá ligado E o cara foi Falou Não, mano É assim mesmo Continua pichando Lá o bagulho E pá Que isso Mano Eu não vejo nada Esquiva Mano Que bagulho horrível Ela não esquiva Não faz nada Ela quer puxar a arma Não que seja ela Que está puxando a arma Eu tô apertando o botão Pra poder puxar a arma Ah, qual foi? Se eu puxar a 12 Só por desencargo De consciência Mano Deu câimbra Deu câimbra no meu dedão De tanto apertar o quadrado Agora É Com duas flechas Eu duvido muito A gente aprendeu A fazer flechas Vou fazer o molotov Melhor do que Ficar fazendo flechas Porque se a gente Encontra um trôpego Né Meio que Não dá pra ficar De brincadeira Pecinhas Tem mais alguma coisa Munição O que que dá pra fazer aqui? Vamos fazer mais uma bomba Vamos fazer mais uma bomba Já tamo com duas bombas Rapaziada Aqui a gente pode Dar uma Praticada Ok Atirar movimento Reduz O dano do arco Pelo menos aqui Às vezes é possível Reaproveitar as flechas Opa Acertamos perto Chegamos perto ali Do bagulho Tá? Naquela distância Ali ainda Aqui já tamo cheio Se eu acertar aqui na cabeça Só por desencargo Sei lá Aí tá cheio Entendi O que é isso? Tá São dois cachorros Tem não Vai lá ver Tem ninguém não Apagar a lanterna Que esses malucos Eles veem a lanterna Tá? Entrar por dentro da casa Olha o Matheus PX Aí Aí você chegou na hora Que eu tô finalizando a live Nego Pô Uma fita Pegar um bagulho Não 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 Pô Irmão Aí você me quebra Você tá me vendo Né Irmão Tá me vendo Não 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 Você não viu Nada Não Vai Embora Doeu, né, mano? Loucura, né, cara? Você viu só... Ai! Levanta, L! Não viu nada correr, não. Não, macha, não. Não, macha, não. Não! Não achou nada, não. Dá aquela confundida no faro do cachorro. Pra onde que eu tenho que ir? Não faço a mínima ideia. Ah, mano, qual foi? Qual foi, cara? Bora jogar outra coisa, fella. Que isso, cara? Onde eu joguei... Onde eu fiz live do... Do... Cod? É, do Codzinho, mano. Que isso, cara? O que eu tenho que... O cachorro do cara ficou totalmente perdido, tá? Atena, você é pró? Eu sou, mano. Mano, mas quem é que tá me vendo? Tá uma mina lá em cima. Não tem mais. Eu tenho a leve impressão de que eu buguei o jogo. Eu tenho a leve impressão de que eu estou indo. Eu sou o cara que eu estou indo. Como que eu tomei esse tiro? Não tinha ninguém ali, só tinha um cachorro Bom, pelo menos Deu um save aqui, né? Mas a call aqui Aparentemente é o arc flecha mesmo Passar uma plate Aqui dá pra me fazer o que? Fazer mais algumas flechas Ah, merda Não Tá, cara, tá tudo ótimo, maravilhoso Vai lá pra trás, vai Isso Meu Deus Meu Deus Cara, na moral Aí você quer puxar o arc flecha Aí não Ah, mano, qual foi? Eu vou morrer de novo Meu pote cutuca Qual foi ele? Na moral Põe ela na onde? Vem Vem, dog Toma aí Tem outro cachorro Na moral Na moral Mas na onde vocês acham tanto cachorro assim, cara? Você também Ah, vai tomar no cu Se eu usar o arc flecha Todo mundo me vê Eu tento ser stealth Não dá certo Vem cachorro de não sei até da onde Ah lá Ah, mano Olha isso Deixa eu der a volta ali Só pra Tentar ser mais stealth ainda, cara Porque é pra lá que a gente tem que ir Mas eu acho que eu realmente buguei o jogo Quem é que tá me vendo? Vai, mata, mata 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 Mano, namora Tentar ser mais Vira de costa pra mim Qual foi o cachorro me viu Vai pra lá Vai pra lá Na moral, moleque Se esquiva ele Na moral Só você se esquivar Fazer assim, pô É só isso Faz isso Só isso aqui, ó Ó Sabe o que fazer isso aqui? Você sabe Não sabe? Porra Agora virou uma questão de honra Passar isso aqui Não tem ninguém me vendo Não tem ninguém me vendo Menos uma Menos uma Eu errei essa flecha Como que eu errei essa flecha? Eu simplesmente não sei Vai Tem ninguém morto ali não, tá? Pois é Que bom, né? Agora Ali Que é o problema Tem que esperar esse cara Vim até ali E dar a volta lá Tá, tem um cara Que fica dentro da casa também Tem como dar a volta Por ali Aparentemente Quero que você apareça ali, irmão Só apareça ali, cara Ali Sabe o que é ali? Só se aparecer ali Dá a cara lá Aponta lá, mano O cara não vai apontar Ele não vai apontar Ele não vai Ele não vai Ele não vai Meu Deus Não Sobe no bagulho Vagabunda Eu mereço Vai tomar no cu Eu mereço Eu mereço Tá aqui pedra na cruz Pra fazer isso Meu irmão Já Já cansei Já Já cansei Já cansei Esse é o outro Vem cá Seu merda Seu merdinha Mais um Ai Qual foi? Eu tô tomando aonde, velho? Não tem nem lógica Eu vou tomar tiro Pega o bagulho Não tem nem lógica Não tem lógica Não tem lógica Da onde que eu tô Meio tiro Da onde que eu tô Meio tiro Ei, senhor outono Como é que você tá, meu cria? Tô passando raiva Aqui nessa fase, velho 45 minutos Só nisso aqui, já Vai me ver Então vê Como é que eu errei isso? Pula Cara, eu tô odiando essa fase Mas num nível Extremo Troca Tchau O que é isso? Nossa, tamo no ouvido Cara, eu tô puto já com isso aqui Qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Vai dar cara? Dá cara Aí eu tomo de um lado, tomo do outro Pois é Tô puto com esse jogo Aí dá cara Quero que você dá cara Dá cara aí de novo Pois é Ah, mano, qual foi? Das costas de novo, cara Calma aí que eu já li o chat Foi todo mundo Pelo amor de Deus Tô bem, hein? Na moral Meu OPS Remote Play tá bugado Tipo, ele não abre a tela Ah, como assim, cara? Não abre a tela do... no bagulho do celular? Que eu não tenho... eu não uso o Remote Play, mano Nossa, mano Pistolei muito agora nesse jogo Era pra mim ter feito isso desde o começo Ter ficado ali só Pegando a bala de 12 Ah, levei todo mundo também, né? Nada bom foi isso Mas aí, o tanto de recurso que eu gastei Minha mão Sem bala até que eu posso tá Mas sem arma não Beleza Tá Não, por enquanto só tá eu Minha mãe foi lá levar o Rafa na consulta do médico Tô tomando as costas Dá pra me curar? Dá pra me curar? Dá pra me curar? Não dá pra me curar Porque tem um cara aqui na minha frente Tava jogando tão bem, cara Levando geral Sem problema nenhum Pelo menos o jogo salvou daqui Ah, tá Ele me botou como era pra eu ter feito Pelo jeito, então Não tem ninguém me vendo Não tem ninguém me vendo Não tem ninguém me vendo, pô Dá a cara É nada, pô Dá um jeito em quem, campeão? Esqueci que eu não tava com uma 12 equipada Vem Qual foi? Não vem não Eu não tenho bala de 12 pra lidar com esses bichos Vai lá ver o que que acontece lá, ó Vai lá Tá, tem um cachorro Eu não consigo fabricar Eu não consigo fabricar o molotov Acertar a bala Acertar a bala é bom, às vezes Aí vem um cachorro Vem a mina lá da frente Abre o bagulho Pois é Pois é Um Consegue andar ele? Não tem um cachorro Não tem um cachorro Não tem um cachorro Ah, qual foi, mano? Você vai ter que dar a cara, não vai? Só atira, L. Pelo amor de Deus. Não vai recarregar o tambor inteiro, não. Não vai recarregar o tambor inteiro. Como é que eu saio daqui? Pra cá, não é? Pra ninguém, não. E aí dog, como é que você tá? Tranquilo? Tomou uma! Não tenho mais kit, se eu tomar um tiro eu morro. Aparentemente se eu ficar aqui eu também tomo dano, tá? Acabou minha arma, minhas balas. Tem uma Arc Flash e tem uma Sniper, ok. Tem uma bomba de fumaça também. E aí? O que você está fazendo aqui? É o que a gente está com eles? Também. Eu sei lá. Eu sei que o seu nome... Deixa eu dar um aqui. Ah, que vale? Eu não vou falar com ele. Eu acho que tem uma velocidade. Eu sei que... Eu sei que ele está me dando sucesso. Aqui ele está. Tu é um abraço de um espaço. Não vai rolar o gameplay agora não Mas eu não tenho munição Não Eu não tenho munição Meu Deus Eu vou finalizar por aqui rapaziada Eu não tenho munição Não tenho munição pra poder fazer isso E a live vai ficar muito grande O episódio também Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham curtido Se curtiu mano deixa o like Deu trabalho Deixa o likezão aí embaixo Beleza Não é inscrito Mano seja muito bem vindo Se inscreva Que são Eu faço lives De segunda a sexta A partir das 10 horas da manhã Por enquanto Não é um horário fixo Não é um horário fixo ainda Mas tá dando pra sair desse horário Então Menos quinta-feira que eu faço live horas 9 horas da noite Jogando o código Beleza? Então é isso Valeu E fui E aí E aí E aí